Sei que você quer me contar Quem sou eu pra recusar E o amor sou o cara do Preciso no meu olhar Não tem a ver a sorte Ela não vai ficar chegando Quem ama sempre perdoa Pois o amor perdoa Essa é a comparação que que manda, vamos lá! O frio de armário Nada já se morreu Nesta cidade Só se me enganou Saudade é fogo Vai levantar o fogo O coração Sozinho na manhã Nada já se me enganou Falei com meu Deus Epa, pa, pa, pa Sem esse amor Epa, pa, pa, pa A vida perde a causa O frio da madrugada Já se me enganou Já se me enganou Já se me enganou Saudade é fogo Vai queimando aos fogos O coração Sozinho na manhã Já se me enganou A sorte foi Com meu Deus Porque não bate a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a causa Amor é com o coração Amor é com o coração E com a paixão Pensa naquilo que deixou saudade E deixa sair a emoção Vem com o rio, nem que sonho Mas, rapaziada, mulherada Solta a voz pra valer O frio da madrugada Já se me enganou Nesta cidade Pode me enganou Saudade é fogo Vai levantar o fogo O coração Sozinho na madrugada A verdadeira Fala e com o meu Deus E com a paixão Fala e com o meu Deus Sem esse amor A vida perde a causa A vida perde a causa A vida perde a causa E com o meu Deus O amor é com o meu Deus Amém. Estou por aí.